Galera, aqui vai uma dica muito top pra você que tá querendo jogadores do time monstro, mano Jogadores ouros e jogadores pratos Eu vou ensinar vocês aqui como conseguir jogadores baratos E de uma forma que você consiga ganhar coins nisso também Então eu vou mostrar pra vocês aqui, galera Primeiro eu vou ter que ir lá nos planos e mostrar pra vocês como vocês vão ter que fazer É, é o seguinte, galera Aqui no negócio dos planos que você conseguir os jogadores Você tem que ter... Aqui tem uma forma de você trocar jogadores prata por ouro Como tá esses daqui, ó O que eu tô fazendo pra eu conseguir, mano? Eu tô pagando o máximo 2.500 cada cartinha prata dessa daqui E aí eu tô conseguindo, mano Vindo aqui e trocando por jogadores ouro, mano Eu venho aqui e troco por jogadores ouro Aqui, você vem aqui e você troca por uma carta ouro, mano Só você conseguir 6 cartinhas prata, mano Compra baratinho, ó Olha aí, ó 88 volante Então, galera Agora, como vocês podem ver aqui Consegui uma cartinha muito foda Aí, o valor... É o seguinte, galera Deixa eu explicar bem explicado pra vocês As cartinhas prata Tá saindo um valor de 2.500 Cada cartinha orça daqui Sai de 15.000 pra cima, mano Ainda mais agora que aumentou as cartinhas Tá de 15.000 pra cima Então, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando elas e revendendo Não tô colocando jogadores lá pra me receber os jogadores Eu tô pegando e revendendo pra me conseguir coins, mano Aí, eu tô comprando... Eu vou lá mostrar pra vocês Então, vamos continuar aqui Como vocês podem ver aqui, ó Tem um monte de cartinhas Saindo por 2.600 Tipo, é variado, mano Você tem que ficar de olho no mercado aqui, mano E atrás das cartinhas prata, mano Todas as cartinhas prata que você sabe, mano Deixa eu mostrar a liga que esse cara joga aqui pra vocês verem Nessa liga aqui Aí, vem no time Pronto O time aqui era ali Lateral direito Deu um pesquisar, já era Sempre você fazendo isso Você vai atualizar a página Aí você vai vir Atrás de jogadores, mano Eu tô comprando jogadores abaixo de 2.500 Porque daí eu consigo ter um louco em cima da cartinha Então, é isso, galera Espero que vocês tenham entendido Se entendiam Deixa o seu gostei Compartilha o vídeo E é nóis Amém